Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Capital da Ucrânia se prepara para ataque russo. Mísseis russos atingiram Kiev e autoridades disseram aos moradores para preparar coquetéis Molotov para defender a capital da Ucrânia de um ataque que o prefeito disse já ter começado com os sabotadores na cidade. A cidade entrou em fase defensiva. Tiros e explosões estão ecoando em alguns bairros. Sabotadores já entraram em Kiev, disse o prefeito da cidade, e completou dizendo o inimigo quer colocar a capital de joelhos e nos destruir. Sirenes de ataques aéreos soaram sobre a capital de 3 milhões de pessoas. Onde alguns moradores se abrigaram em estações subterrâneas de metrô, um dia depois que o presidente russo, Vladimir Putin, lançou uma invasão que chocou o mundo. Autoridades ucranianas disseram que um avião russo foi derrubado e colidiu com o prédio em Kiev durante a noite, incendiando e ferindo oito pessoas. O presidente Volodymyr Zelensky disse em rede social que houve intensos combates e pessoas perderam a vida nas cidades orientais de Chernihiv e Melitopo, bem como em Rostome. Centenas de pessoas foram amontoadas em um abrigo antibombas apertado sob um prédio, após um aviso televisionado de ataques aéreos. Autoridades dos Estados Unidos acreditam que o objetivo inicial da Rússia é derrubar Zelensky e eliminar seu governo. O presidente ucraniano disse que sabia que era o alvo número um, mas ficaria em Kiev. Um assessor de Zelensky disse que a Ucrânia estava preparada para conversas com a Rússia, inclusive sobre a neutralidade, uma das demandas de Moscou antes da guerra. Mas o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chamou essa oferta de mentira e disse que nenhuma conversa pode ser realizada até que os militares ucranianos entreguem suas armas. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E se inscreva no canal! E se inscreva no canal!